A resistência de micro-organismos aos antibióticos é uma das maiores ameaças à saúde global atualmente. O aumento no número de bactérias resistentes aos medicamentos, chamadas popularmente de superbactérias, coloca em risco a saúde de humanos e de animais. O problema está associado diretamente ao uso excessivo e incorreto dos antibióticos disponíveis. Para sanar dúvidas dos colaboradores em relação ao assunto, foi realizada uma palestra no Hospital Universitário Alzira Vellano. É um momento oportuno no sentido que o mês de maio contempla duas datas, que é o dia 5 de maio e o 15 de maio, que nos leva a divulgar a campanha da higiene das mãos e o controle das infecções hospitalares. Então, é um momento bastante oportuno de nós levarmos essa capacitação ao corpo de assistência do Hospital Alzira Vellano. Com o tema resistência bacteriana no cenário mundial, o médico e professor do curso de medicina da Unifenas fala sobre a importância de abordar sobre o assunto. Basicamente, esse é um tema bastante importante dentro do ambiente hospitalar, porque o aparecimento da resistência bacteriana está diretamente relacionado ao uso intra-hospitalar dos antibióticos e o surgimento dessas bactérias no ambiente hospitalar. Uma das grandes preocupações é em relação às áreas hospitalares e o importante papel dos profissionais de saúde no controle da infecção hospitalar. O hospital tem setores específicos, que são os núcleos de controle de infecções hospitalares e o núcleo de segurança do paciente, que, através de estratégias específicas, combatem tanto as infecções hospitalares e também o controle da resistência dessas bactérias resistentes. Durante a palestra, foi enfatizado também sobre a correta higienização das mãos durante a troca de pacientes. Cada um tem sua participação no sentido de levar essas estratégias para o seu ambiente de trabalho. As mãos que salvam não deveriam ser mãos que matam. Então, as mãos, como o principal veículo de trabalho nosso, devem ter essa contenção de higiene sempre das mãos.